E o jogo da Força e Parada, presidente da Santa Marta e da Esforça Nacional, Mônica, Silas Vigo! E o jogo da Força e Parada, presidente da Santa Marta e da Esforça Nacional, Mônica, Silas Vigo! E o jogo da Força, presidente da Santa Marta e da Esforça Nacional, E o jogo da Força, presidente da Santa Marta e da Esforça Nacional, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí